Música Na manhã desta última terça-feira o governador Wilson Martins assinou o decreto no qual limita gastos com veículos do governo e uso de combustível. Essa medida será tomada em outros setores para diminuir despesas desnecessárias. Nós estamos regulamentando qualquer veículo que seja adquirido ou qualquer veículo que seja locado por conta dos recursos do Tesouro do Estado do Piauí, estão sendo regulamentados por esse decreto. Então nós estamos classificando três veículos, três tipos de veículos. Aquele que é de representação, que vão ser usados especificamente apenas pelo governador, pelo vice-governador e pelos secretários. Então os veículos que são de uso comum, que são os veículos comuns para transporte de auxiliares, transporte de servidores e tal. E os veículos de uso especial, aqueles que são usados pela Secretaria de Saúde, as ambulâncias, aqueles que são pela polícia civil, pela polícia militar, enfim. E que às vezes não necessariamente e até importante não ser identificado. Mas todos os veículos que forem pagos com recursos do Estado do Piauí serão plotados bem grande, com placas nas duas laterais, na traseira. E ainda com o aviso, com o número para reclamações e sobretudo estampado bem grande. Uso exclusivo em serviço. Durante a solenidade, o governador também falou de medidas que serão tomadas por conta da crise que o país vem passando. E é por isso que terão algumas medidas econômicas no governo. Não tem milagre para a crise que nós estamos vivendo. Nós temos que construir as saídas aqui mesmo do Piauí. Então as saídas são aumentar a arrecadação e diminuir a despesa. Isso aí eu não tenho dúvida que vai diminuir muito, vai fazer uma boa economia nessa questão. Porque a partir daí vai diminuir também o uso, a quantidade de combustível, que é outra demanda em grande. Vamos manter os incentivos, vamos rever todos os incentivos, vamos atrair mais empresas e vamos fiscalizar. Pagar imposto quem tem a obrigação de pagar. Fazer uma revisão de todos os contratos que existem no Estado.